O que é a história de uma menina que adorava o mar e que também gostava muito de cantar? O nome dela era Ana. Ana tinha um lugar preferido no mundo. Ali, ela gostava de apreciar a beleza da natureza, correr, brincar, pular, mergulhar. Ela podia ver uma imensidão de água salgada, hora verde, hora azul, e também escutar o barulho das ondas vindo e vindo. Ai, era o mar, o amor de Ana. Ali também, ela conseguia ver uns grãozinhos assim que se juntavam, formando um grande tapete natural. Um chão de areia. E no mar tem areia? Lá no mar tem areia, areia, areia no mar, areia, e areia boa, areia pra gente peneirar. Lá no mar tem areia, areia, areia no mar, areia, e areia boa, areia pra gente peneirar. Quando eu pensava que era um, era um babá do sol, quando eu pensava que era dois, era um babá do sol, quando eu pensava que era três, era um babá do sol, quando eu pensava que era quatro, era um babá do sol. Lá no mar tem areia, areia, areia no mar, areia, e areia boa, areia pra gente peneirar. Quando eu pensava que era um, era um babado só Quando eu pensava que era dois, era um babado só Quando eu pensava que era três, era um babado só Quando eu pensava que era quatro, era um babado só Lá no mar tem areia, areia, areia no mar E areia boa, areia pra gente peneirar Lá no mar tem areia, areia, areia no mar E areia boa, areia pra gente peneirar A praia é morada de muitas vidas e muita natureza. Ana sempre que ia para a praia, pensava em tudo que havia ali dentro daquele mar. Era amiga dos animais que ali moravam. E o que ela mais gostava de pensar era nas lendas e histórias da rainha do mar, a Emanjá, a grande sereia das águas salgadas, que é também conhecida por diferentes nomes. Dandalunda, Janaína, Inaê, princesa de Ayoka. O mar, quando canta é mulher, quando pede é porque quer, o que é dela por direito. Sabá, Janaína, Ina, Ogonté, fez das lágrimas sua casa pra remar contra a maré. O mar, quando canta é mulher, quando pede é porque quer, o que é dela por direito. Sabá, Janaína, Ina, Ogonté, fez das lágrimas sua casa pra remar contra a maré. Mas vejo tanta gente a te saudar no fim de ano, com flores e perfumes pra pedir tua proteção. Esquecem que és mãe o ano inteiro, principalmente no dia 2 de fevereiro. Dona da tranquilidade, senhora pra se contemplar, lamento das águas profundas. Rainha de Ayoka já decidiu criar a correnteza pra puxar quem da tristeza. Já sentiu demais. É no balanço das ondas que sinto a saudade apertar. Me lembro das palmas cantadas, chamando para ela dançar o candomblé. Quero dormir em colo de sereia, quero roupa enfeitada de areia, tenho água salgada na veia, Fiz minha casa colada na beira-mar, beira-mar pra saudar. E é manja, e é manja, e é manja, e é manja. O sonho de Ana era um dia poder encontrar com Iemanjá. Então, toda vez que ela ia pra praia, a primeira coisa que ela fazia era tocar e cantar uma música em sua homenagem. O doiá E é manja, e é manja. Mãe d'água Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem luar Como é lindo o canto de manja, faz até o pescador chorar Mãe d'água, quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Iemanjá Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Iê, Iemanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Ana também era apaixonada pelas conchinhas do mar E sabia que a Iemanjá também era apaixonada por elas Toda vez que a Ana ia pra praia Ela pegava uma concha na esperança de ouvir o som das águas E o canto da sereia Você já ouviu o som do mar através de uma concha? Eu tenho aqui uma grande Mas se você tiver de qualquer tamanho Com esse formato aqui, experimenta Coloca no ouvido Eu tô ouvindo o mar Parece que eu tô na praia Esse som me inspirou Vamos cantar e dançar uma ciranda junto com a sereia? Ó, vamos fazer o seguinte Quem tiver em casa Pode dar a mão assim pra quem tiver aí A gente pode fazer uma roda Pra dançar então uma linda ciranda Vamos nessa? Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar ponto de sereia O seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar ponto de sereia Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu colo Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu colo E é no seu colo que afogo a minha sede Quis te pescar mas caí na sua rede Feita com fios de cabelo emaranhado Moro no mar e hoje sou seu namorado Eu moro no mar e hoje sou seu namorado Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu colo Oh, Janaína Quando estou feliz eu choro Oh, Janaína Deixa eu dormir no seu colo Oh, Janaína Oh, Janaína Oh, Janaína Ei! 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 Um dia, Ana estava mergulhando no mar Quando viu sair de seu dedo um anel de pedra azul Lindo, lindo, lindo que a sua mãe tinha dado de presente para ela Ela nadou, afundou, mergulhou, procurou, procurou, procurou E não conseguia mais encontrar E agora, a Ana perdeu o lindo anel que ganhou da sua mãe, poxa vida Eu me lembrei de uma música que fala dessa história de perder o anel no mar Será que o pessoal sabe aí? Será? Ah, eu lembrei Vamos cantar junto Perdi meu anel no mar Não pude mais encontrar O mar me trouxe a concha de presente pra me dar Ou foi no dedo da sereia Ou foi na goela da baleia Quem sabe o pescador Encontrou o meu anel e deu pro seu amor Ti-bum, chu-a-chu-a Ti-bum, chu-a-chu-a Ti-bum, chu-a-chu-a Ti-bum, ti-bum, chu-a-chu-a Ana ficou tão triste Como poderia perder aquele anel tão importante Que era tanto seu anel Que continuou procurando pelas águas Quem sabe alguém que ali morasse Pudesse ajudar a encontrá-lo Então ela pediu, pediu muito Para que a princesa de Aelká lhe ajudasse Foi então que ela viu um peixe vindo em sua direção Trazendo consigo alguma coisa Será que poderia ser o seu anel? Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Tem nós que viemos de outras terras De outro mar Ei nós que viemos de outras terras De outro mar Temos flautas a bumba e viola Nós queremos é festejar Nós queremos festejar Temos flautas a bumba e viola Nós queremos festejar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Tampando Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Quando o peixinho se aproximou Ela viu que não era o seu anel Que ela tanto queria Que ela tinha perdido no mar Mas sim uma garrafa de plástico O peixinho não parecia estar muito feliz não Era como se ele quisesse devolver para a terra Aquilo que não pertencia ao mar, né? Então a Ana pegou aquela garrafa E foi logo jogar no lixo reciclado Então, depois disso ela voltou para o mar Porque ela queria achar o anel dela E procurou E nadou Mas olha, não estava encontrando não Foi quando ela viu se aproximar Um outro animal Que mora ali no mar Que mora ali na beira Quem será que sabe? Quem será? É um animal que anda de lado De lado E ele faz assim, ó Com as carrinhas É, ele dá uma picadinha Quem será que sabe? Ah, será que vocês sabem? Ah, tenho certeza que vocês sabem Isso é o caranguejo Vamos dançar junto com o caranguejo? Ó, para fazer a dança do caranguejo A gente vai para o lado direito Depois a gente vai para o lado esquerdo Depois a gente vai dar um pulo para frente Isso E um pulo para trás Vamos nessa? Bora Um, dois, três, quatro Caranguejinho vai andando Olha a boca do buraco Caranguejinha Olha a boca do buraco Caranguejinha Olha a boca do buraco Caranguejinha Caranguejinho vai andando Vai andando 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 Olha a boca do buraco Caranguejinha Olha a boca do buraco Caranguejinha Será que o caranguejo poderia ajudar a encontrar o seu anel? Quando ele se aproximou, ela viu que ele também trazia alguma coisa E torceu para que fosse o seu anel Mas quando ela percebeu, era uma sacola de plástico suja que os humanos tinham jogado ali Era como se o caranguejinho também quisesse devolver o que não pertencia ao mar Ana ficou ainda mais triste e logo tirou aquele plástico sujo dali Colocando também na lixeira de lixos recicláveis Voltou então a buscar seu anel E o tempo foi passando, a tarde foi chegando Ana estava chateada por perceber quanta coisa que o humano jogava de ruim em suas águas E ao mesmo tempo, ela seguia na procura pelo azul do anel no fundo daquele oceano Foi quando ela olhou para cima e viu umas nuvens escuras assim Um vento forte Parecia que ia chover Então ela olhou para frente e viu lá no fundo um barco Um barco bem grande Olha o mar, olha o vento O saveiro não pode virar Olha a onda do mar, olha o vento O saveiro não pode virar Ele estava no meio do mar Ele estava no meio do mar Pescando pra se alimentar Por três dias, duas noites Por isso o saveiro não pode virar Olha o vento Olha o vento O saveiro não pode virar Olha a onda do mar, olha o vento O saveiro não pode virar Ele estava no meio do mar Pescando pra se alimentar Pescando pra se alimentar Por três dias, duas noites Por isso o saveiro não pode virar Nos seus pensamentos mais bonitos Ana sempre via Iemanjá aparecendo perto de um barco Com a sua pele preta, vestida de azul e rendas, colar de prata e espelho E naquele momento desejou que ela estivesse por perto Ao lembrar da rainha do mar, imaginou o seu lindo anel E até pensou Se não o encontrasse Seria então como um presente pra Iemanjá Levado por uma sereia de seu reino Como nas festas pra Iemanjá Em que as pessoas levam presentes pra ela Por exemplo, flores Brindas para Iemanjá Canoa cheia de flor Iara mandou-lhe entregar Três saias todinhas em rendas Rendas com as cores do mar De ouro mandou-lhe um cocá Tiara, rainha do mar E eu me tornei marinheiro Pus meu veleiro no mar Cruzei risos com oxalá Cruzeiro para me guiar Cingrei muitas milhas sem nalcagar E cheguei ao castelo do mar Disseram a rainha não tá Foi ver Janaína que se casou E bela rainha voltou Tão bela que ao vê-la me dei ao mar Bela que ao vê-la fiquei no mar Belo é viver com Iemanjá A canoa cheia de flor Ela usou para se enfeitar As três saias ela emprestou Pra sereias do seu altar A canoa cheia de flor Ela usou para se enfeitar As três saias ela emprestou Pra sereias do seu altar A canoa cheia de flor Ela usou para se enfeitar As três saias ela emprestou Pra sereias do seu altar O doiá O doiá Será que o anel da Ana estava no dedo de Emanjá? Olha, Ana tinha visto tanta sujeira, tanto lixo naquele mar, que ficou pensando assim. Não queria nada ali no mar que não pertencesse a ele, mas naquele caso não tinha muito o que fazer, porque o anel caiu do dedo dela sem que ela pudesse perceber. Pensou então em como falar para as pessoas que Emanjá quer a casa dela limpa, assim como todos os animais que moram naquele mar. Ana resolveu ficar ali na areia, pensando e apenas observando o movimento do mar e suas ondas, que com a chuva agora estavam grandes. Dizem que as ondas existem para Emanjá e os animais que lá vivem devolvam à praia tudo de ruim que os humanos jogam em suas águas. As ondas trazem para a terra o que não é do mar. Foi quando Ana viu surgir uma faixa azul no horizonte E um lindo canto chegar aos seus ouvidos, junto com a força do som nos tambores. Ali, na beira da praia, emocionada com o que via, de repente ela rodava, dançava e agradecia por estar junto da sereia. O mim de todos os mistérios Onde o amor encontra sua morada É casa de mãe De mulher e manja ou doce A linda mulher É colo de se afogar Linda mulher Linda mulher É colo de se afogar Linda mulher O mim de todos os mistérios Onde o amor encontra sua morada É casa de mãe De mulher e manja ou doce A linda mulher É colo de se afogar Linda mulher Linda mulher É colo de se afogar Ana sentiu que aquela era sua missão Ser uma protetora dos oceanos E feliz, ela dançou na beira da praia Vamos dançar com a Ana, com a sereia, com a emanjá E com todos os animais do mar? Eu gosto mesmo é de dançar na praia Não é mesmo logo que o sol E digo sempre assim que a lua saia Eu vou sair vestida em fina saia Saia de renda branca Saia de renda branca, azul, cambraia Saia de renda branca, azul, cambraia Da coa barra Da coa barra, esbarra nas arraias Quando na areia branca ela se escaia Barrendo tudo que polua a praia Eu gosto mesmo é de dançar na praia No é mesmo quando o sol desmaia E digo mesmo que a lua não saia Eu sempre saio de blusinha e saia E com a sereia vou dançar na praia Pois a sereia é da minha laia E não resiste o toque das alfaias Cruz oceano pra dançar na praia E com a sereia vou dançar na praia Pois a sereia é da minha laia E não resiste o toque das alfaias Cruz oceano pra dançar na praia E e rai e 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 Iera, iea, 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 iea. Thank you.